Música Visita oficial, ministro de negócios estrangeiro na cooperação em China, Taka, Bamiro Nacional. Conselho de imprensa Timor-Leste, ator protesta com o novo protocolo, você visita oficial, ministro de negócios estrangeiro na cooperação China, Nian, mas Timor-Leste, também a oportunidade do jornalista Cira e do Rússio Perguntas, liga a sua atividade. Durante a Timor-Leste, membro-governo de vacinação China, se hala o encontro bilateral com o homólogo Menec Timor-Leste, primeiro-ministro, Taur Matanruak, presidente da República, José Ramuzhorta, inclui líder partido político Balun, Hanesan Cairala, Sanan Guzmão e Nomari Alcatiri. O ministro de negócios estrangeiro na China, tem certeza que você não pode nos você dar. E não pode nos você dar. Para você que se preocupacall pra seaga, é que nós nos comprometermão. Ele nos compromete ao protocolo de China. Se o governoци. O têpin antigo protrocol está colocando as ministros, o uso era proposta de sim�도. Não tem esse protocolo. Mas Does Mane Reina tem certo que sangat se patriotem. O ministro tem que texando. O ministro tem que texando em mesmo lugar. o que é que a raiva é democracia, a democracia é a China, o presidente é o povo, o governo é o nosso mais, eles são geral, então a bandeira é a Bela-Russa, não corresponde ao princípio de raiva, a democracia é a raiva. Tem que atender, tem que atender, não é homólogo, não é homólogo, não é protocolo, mas aplica, pode comprometer a raiva na dignidade, se a Bela é o balanço, se a Bela é o protocolo, se a Bela é o protocolo, se a Bela é o protocolo, se a Bela compromete o povo, se a Bela é o direito, a torreta a informação, e o lío é o aspecto de liberar a imprensa. E a visita oficial, assim, nos acordos, no governo Timor-Leste, no governo China, ralo e a área de economia, transportação, saúde, comunicação social, não agricultura. Ministro de Negócios Estrangeiro na Cooperação China, Wang Yi e Timor-Leste, durante Lorongrua, Hahu, Hussi, Lorongtolo, Toloronghat, Fulangnem. Anishetuleite, Agustin da Costa, Xemén.